Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje. E se você está chegando agora, já se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Hoje, sábado, 18 de setembro, dia de live. Então vamos para as lives de hoje. Às 15h, Luca Bess, no YouTube. E tem a live Felipe Araújo com Ferruge, às 15h, no YouTube. E tem a live Trio da Ruana, às 16h. E a live Babá do Novo, às 15h. E a live El Barra Malho, às 19h. E Limão com Mel, às 20h, no YouTube. E a live Thierry e Jonas Esticado, com participação especial. Aldemário Coelho, às 20h. E a live mais esperada, Christian Ralf, às 21h. E a live Bob e Léo, às 19h. E a super live, às 16h, com banda Libanos, Nota de Caju e banda Forrozão Tropicália. E a live Toca do Vale, às 18h. Lembrando que o link da live estará na descrição. Tem a live Forró na Serra, com Claudio Ney e Juliana. Mais convidados. Túlio Milionário, Guilherme Dantas, Aldeia Playboy, Thales Uplay, Braças do Forró e Forró do Amendoim, Tiaguinho Malamansa e mais convidados. Se inscreva-se e deixe o like e não perca os conteúdos. E a live Forró e Forró do Amendoim,